Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, meninos também. Prontas para a dica de hoje? Olha, vamos lá. Primeiro pedacinho, 5 cm, 7 cm e 8,5 cm. Lembrando que esse aqui, se for parzinho, serão dois de cada. Aqui eu vou trabalhar com essa fita da Sinimbu, porém eu vou tirar o pré-ponto na medida de 20 cm, a número 5. A número 2, para encapar o biquinho de pato, aqui eu estou usando 10,5 cm, mas eu vou trabalhar com esse, duas garras, tá? O de 5 cm. Fita número 2, para acabamento, pode ver que já foi tirado o pré-ponto. Aí eu vou usar o feltro, vamos usar o gabarito de 5 cm, a etiquetinha da Sinimbuca e uma borrachinha, tá? E no final um detalhezinho. Então vamos começar aqui, ó, pelo laço. Eu vou tirar o pré-ponto, sem selar as pontas, tá? Não pode selar as pontas antes de tirar. Ó, você tem que ter cuidado na hora de colocar, para você não puxar fio na fita ali. Prontinho, tá aqui. Ele precisa tirar o pré-ponto? Gente, eu não gostei, tá? Achei bem escolar. E agora eu quis usar, na inspiração melancia, e achei que sem pré-ponto ficou melhor. Vamos encapar o bico de pato, ó. Aqui. Da forma que você achar melhor. Aqui, eu já vou botar a etiqueta. E agora nós vamos fazer o laço. Gente, se você quiser fazer o laço no gabarito, ok. Mas se você não quiser usar o gabarito, é fácil também. É só você marcar o meio, fazer isso aqui, ali. Se vem, tá? Aqui em cima, vai ter que dar 5 centímetros, ó. Deu 5 centímetros aqui, então tá certinho. Então vamos lá, vou fazer agora no gabarito, tá? Ó, vou fazer isso aqui, ali, ó. Isso aqui. E aqui. O alinhado vai ser de uma forma correta. Porém, depois nós vamos mudar um detalhe nesse laço. Que geralmente a gente faz ele nessa posição. Mas nesse laço eu não vou usar ele na posição. Vou inverter, tá? 6 pontos. Começando por cima. Tirei. Ali. Que era a mesma coisa. Vou puxar aqui. E vou voltar. Prontinho. Agora eu posso cortar a cadinha. Tá? Vou fazer essa dobra aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Da ponta pra cima. Olha lá. Tá? Abre. Sela. Pra ele ficar bem certinho, viu? Agora, geralmente, a gente usa esse lado, não é? Eu não quero. Eu quero usar o outro lado ali. Que eu também achei lindo. Que eu também achei lindo, gente. Eu também achei lindo. Então, ó. Só pra fazer um pouquinho de diferença. Ele fica aparecendo. Vou cortar um gravatinho em cima e as pontas embaixo. Cortar aqui. Passar a cola quente. Vou dar uma selada. Então, ó. O laço já está prontinho. Viu que linda? Agora, nós vamos fazer o ré-click. É a parte da base. Vou pegar aqui um feltro. Bem aqui na ponta. Pra depois aproveitar bem. Vou pegar um menor pedaço. Vou dobrar desse jeito aqui. Vou passar cola quente aqui. Aí, eu venho bem aqui na ponta. E vou colocar. Só que eu não aperto. A parte de cima não. Tá? Eu só seguro. Por essa parte aqui. Tá vendo? Onde está a minha unha. Aqui, você só vai dar uma ajeitadinha. Tá? Ó lá. Vou segurar aqui. Agora, eu vou pegar novamente a cola quente. Vou fazer isso aqui. Vou pegar a parte do meio. E vou colocar. Aqui. Segurando. Novamente. Por essa parte aqui embaixo. Tá? Ó lá. A parte de baixo. Pra ficar meio redondinho. Tá? Ficar fofinho. E não muito apertado. Ó. Vou passar pela terceira vez. Também dá pra fazer essa parte aqui colorida, tá? Vocês vão ver no final as inspirações. Vocês vão ver que tem colorido. Aí, aqui, ó. Eu apertei. Ó lá. Se você tiver desse cano de várias cores, pedacinhos. Chegou a hora de você aproveitar. Então, ali, ó. Vou tirar o excesso do feltro enquanto seca. E você... Então, ele secou. Eu já posso vir aqui, ó. Cortar. Bem próximo. Eu vou selar, tá? Ali, ó. O feltro. Gente, você pode colocar outro pedaço de feltro embaixo. Mas eu não quero pra não ficar pesado, tá? Agora, eu vou pegar aqui o bico de pato. Vou colocar cola quente. Vou adaptar essa parte. Agora, aqui. Aqui, ó. Aqui. Vou colocar o laço. Tá? Aqui. Prontinho. Eu vou pegar a T6000, tá? Pra fazer esse detalhe. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Que fica lindo. Então, deixa eu pegar aqueles apliques de biscuit pequenininho. Pra gente tá... Pra eu tá colocando aqui, ó. Vou colocar esse branquinho aqui. E esse rosinha. O vermelho não vai sobressair, né? Porque... Já tá aqui, ó. Na cor de melancia. Só na fita verde, que ele vai dar uma sobressaída. Então, ó. Vamos lá. Prontinho. Agora, eu vou colocar a borrachinha. Tá? Deixa eu virar. Pra gente colocar o detalhe da borrachinha aqui. Tirar essa parte. Tá, ó. Limpar, né? E... Prontinho, gente. Já tenho... Mais um hair clip. Dessa lindeza. E agora, eu vou mostrar pra vocês a inspiração. Ó. Esse aqui. Eu achei que ficou bem fruta. Quero fazer de laranja também. Vou até tá comprando. O cano de paite. Na cor laranja. E tem esse aqui. Que eu aproveitei as cores, olha. E achei bem verão, gente. Confesso que eu tô apaixonada. Tá? Ó. E vamos embora fazer virar dinheiro nesse hair clip maravilhoso. Quero saber. O que que você achou dessa dica? Esse aqui também serve pra Natal, tá? Adorei essa cor agora. Pra vir na coleção de Natal. Quero saber o que que você achou. Você deixa aí no comentário. Que eu vou tá lendo. Eu vou tá avaliando. E qual dica você quer ver por aqui? Um beijo. Fiquem com Deus. Ah, sugestão de preço. Gente, parzinho. A vinte e quatro reais, tá? Esse cano de strass é uma peça luxuosa. E vale a pena. Vambora? Beijo. Produzi. Fim de ano tá aí.